E aí, nós somos a banda de música eletrônica Spizer! Temos 4 irmãos, não de sangue, mas de opção, e a gente já está junto há mais de 10 anos, e no Spizer, um pouco mais de 6, a gente toca instrumento pra caramba ao vivo, mais de 20. Não contente somente com o áudio, a gente resolveu também produzir e manipular os nossos próprios vídeos ao vivo. Para o Spizer conseguir atender a demanda dos pedidos dos contratantes, a gente formatou 3 tipos de shows. Tem o In Concert, que é o nosso show full, completo, em que vão todos os instrumentos, e a gente usa também os vídeos sincronizados, produzidos por nós mesmos. Tem o Syncronic, que além de toda a estrutura, a gente ainda usa o 3D Mapping. E pra facilitar a logística, a gente tem o Pocket, que é um show reduzido, onde a gente consegue caber em qualquer palco, não tem limitação mais. A gente já fez mais de 500 shows e duas turnês europeias em 6 anos de Spizer. Já tocamos em festas grandes pra caramba, pra 50, 100 mil pessoas, em parques e exposições, em cima de trio elétrico, além de clubs conceituados por todo o Brasil. O 7 do Spizer baseia-se em covers das principais músicas eletrônicas da atualidade, e reedições que a gente adora fazer de grandes nomes do rock'n'roll também. Sem contar os grandes sucessos do Spizer como I Feel So Free, Hey You, e demais músicas que juntas já são mais de 50 copilações pelo Brasil e pelo mundo, que nos abriram grandes portas pra tocar em programas como Altas Horas, Jô Soares, novelas e outros programas de televisão. O 7 do Spizer baseia-se em programas como Altas Horas, Jô Soares, novelas e outros programas como Altas Horas, Jô Soares, novelas e outros programas de televisão. O 7 do Spizer baseia-se em programas como Altas Horas, Jô Soares, novelas e outros programas de televisão.